A gente está de novo aqui perto do seu título, hoje tem um pouco menos de gente do lado de fora, também o jogo já começou faz tempo, já estou com um fora aqui, é um cão ali pequeno Shih Tzu, vai sair agora ali, vou ver como é a reação dele com outros cães, de vez em quando ele surta também, fica bastante agressivo com alguns cães, por enquanto está calmo, o surtou ainda não, tem um povo aqui perto que são as meninas que vendem material aqui, cigarros eletrônicos, push, set, tu fica. Fica, tu fica. 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 Vídeo, Vídeo Vídeo, Vídeo